Pra todas as minas firmezas, pra todos os caras da Leste, vai começar mais uma Batalha da Leste. Ai, caralho. Os MC monstres que mereceram chegar na final, certo? É a Ravena de um lado, a Ariel do outro, você aí em casa, você aqui na plateia, eu não vou exigir muito. Eu vou pedir pra vocês o mínimo. Aê, família, liga o flash do seu celular. A Batalha da Leste é conhecida exatamente pela plateia. Por que vocês são monstros? Liga o flash do celular, liga o flash do seu celular. Pode parecer que não tem muito, mas é a resistência, certo? Aqui tem a DJ Monstra, Medusa, certo? Karenzinha no toque da apresentação, eu do Santos, e bora lá, falei de mais. Família, lembrando que quem ganhar aqui hoje vai estar, essa batalha aqui está valendo, vaga lá na Batalha da Aldeia, na segunda-feira vai estar representando a Batalha da Leste. E só de ver a final, a gente já sabe que a gente vai estar muito mais que bem representado, certo? Quem começa? A Bênada na voz. Família, 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 é o flash de um lado, a mão levantada do outro, daquele jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, vai, tá certo. Então vai, então vai. Você, a casa, levanta a sua mão, certo? A gente tá vendo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E com aquela cemitéria de emicina se diverte, essa batalha do quê? Batalha da Leste. E com aquela cemitéria de emicina se diverte, essa batalha do quê? Batalha da Leste. Satisfação, tá ligado na sessão? Eu rimo da Norte até o Sul, última vez que eu fiz o bem foi mandando meu grajaú. Olha só onde o nosso corre chegou, o tempo passou e a vida mudou. Hoje a gente tá contando e podendo falar, paz, criança da quebrada, pra se identificar. Mas aí, tá ligado que assim o versado, não importa o beat que a gente manda o chegado. Eu tô na luta, que é por mim e também é por nós. Se eu tô presente em nós, nunca vai tá sorte. E bem que a Karen falou que tá representada, a vaga na aldeia, tá ligada, camarada. E não importa quem eu mando aqui na sessão, não importa quem passar, cê vai bater nesse exclusão. Ou eu, tanto faz, eu mando, eu sou sagaz. Tá ligado que do verso a gente é capaz, eu mando que aqui eu gosto de ver o seu som. Arielzinha foda, não precisa do Poseidão. Realmente, já faz muito tempo, desde a primeira vez que a gente se viu. Você já tava no Corre Amocota e pode ter certeza que você evoluiu assim como eu também. Que era iniciante, manda em meus estarem sem fazer o rap ignorante. Porque você também foi minha inspiração. Pra continuar fazendo rima na batalha e no vazão. Porque a gente fortalece uma outra. Cê tá ligado que as ideias não é de explota, até porque eu vou improvisando. Eu não preciso do Poseidão e cê não precisa de Mutano. A gente não precisa de outro pra fazer o rap aqui acontecer. Que é isso mesmo, vou mandando pra você, independente de quem passar o rap e vai viver. Mas cê tá ligado que eu tô pela folhinha. Eu quero passar porque a vaga da aldeia é minha. E aí família, muito barulho pra esse primeiro round? Cês ouviram assim, mas sejam justos. Na forma que aconteceu, quem não gostou palminha, muito barulho à minha esquerda para a Ravena. Muito barulho à minha direita para a Ariel. Ariel 1x0, mas avisa pra ela que tudo que vai... Levanta a mão geral, família, levanta a mão geral, é a final. Muito obrigada quem ficou até aqui. Essa é a história de uma doce de Xabá, vó. Essa é a história de uma doce de Xabá, vó. Essa é a história de uma doce de Xabá, vó. Será que vai acender, vai morrer, vai matar. Uma doce de Xabá, vó. Se você quer me ver. Oce de Xabá, vó, 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 vó. Vó, 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 vó. Agora é round de ataque. Sabe que eu vou fazer improvisação. Então não me leve a mal, porque se é pra te atacar. Você sabe que o meu Xabá vai de 30 como uma parafá. Porque eu sou certeira quando eu faço rima. Você tá ligado que o beat te até desentaja. Mas tudo bem, porque a gente bate sempre. A gente não se acha, porque... A gente já cansou de ser subestimado o tempo inteiro. Você tá ligado que quando eu mando o verso, você sabe que o verso sempre tem que sair verdadeiro e sincero. Na hora de rimar, sem ter medo do oponente, sem ter medo de atacar. Erra a vena, desculpa, mas eu vou te amassar. E pra sua casa pertinho, você vai voltar. Porque eu não tenho dó, porque eu não sou violão. Porque eu entendo da melodia. Mas quando eu faço rap, é sempre com poesia e não com ironia. Porque eu falo verdade bem na sua cara. Então você chega com as verdades. Senão o seu rap nunca se estancará. Tá louco? Falou que você não rima bem. Falou que não pode te passear também. A paga da maneira dela, vai deixar? A paga dela, ela disse, hein? E aí, ó, ó, assim, ó. Parceiro, admiro a forma como você manda a sua cima tão calma. E às vezes eu respiro e percebo que, às vezes eu sinto que você fala com a alma. Eu já sou escandalosa. Tá ligado, neguinha de favela. Faço um parte do bando dos loucos. Tá ligado, Corinthians e Itaquera. Tô levando a esfera. Até parceira, cê quer a vaga da aldeia? Tá ligado que eu vou te explicar. Cê quer a vaga da aldeia? Pode lá brilhar. Eu vou te guardar. Eu já ganhei lá. Tá ligado? O bagulho é muito louco. Sabe que na rima nós manda aqui é pipoca. E você vai entender que é sincero. Admiro quando a gente faz o verso belo. Mas você entende um bagulho que agora eu te explico. Que você não vai entender a trajetória. Você não entende que o freestyle é muito mais do que uma vitória. Até porque pra você compreender um bagulho que você não entende na sagacidade. É que no freestyle você faz irmão. Você faz construção e também as amizades. Bom, gostou. Barulho pra essa batalha. Por ele de quem começou. Barulho pra quem gostou das imagens de Ariel. Diferentemente de barulho pra quem gostou das imagens de Ravena. Família, pra um só e com vontade e não gostou. Palminha, certo? Barulho à minha direita para Ariel. Barulho à minha esquerda para Ravena. O que você chama? Levanta a mão! Levanta a mão! Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, 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 aê. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê.